Uma carreta carregada com soja tombou hoje pela manhã na BR-369 saída para Cambé. A carga ficou toda espalhada na pista. O tombamento da carreta foi na alça de acesso sobre o viaduto da Madre Leônia na saída de Cambé. A carga de soja ficou espalhada na pista e com o acidente um grande congestionamento se formou na saída da cidade sentido Londrina e Londrina sentido Rolândia. E na cabine do caminhão da Scania estavam pai e filha. A filha que estava conduzindo a carreta carregada com soja. Quando bem aqui na curva desta alça de acesso a carga pendeu e os dois ficaram aqui encarcerados. Carga puxa né, porque a curva aqui deu uma pendida e não voltou mais, que carga granel né. E o senhor estava indo para onde? Estava indo para o pátio da TT, aqui em Londrina. O senhor saiu de onde? Daqui de Cambé mesmo? Saí de Cambé, da Bela Agrícola de Cambé, destino a TT, fazer triagem no pátio da TT e vim na Grana Sul para descarregar. Eu ia descarregar aqui na Grana Sul. Um trecho curto então, senhor José? Um trecho curto, trechinho aí de 15 quilômetros por aí né. Graças a Deus o senhor está bem então? Tudo bem. A filha está bem? Então, tudo bem, ela está aí. Está aqui a filha inclusive, estava conversando com seu pai querida, realmente um susto muito grande, como é que é teu nome? Jesuína. Jesuína, a carga pendeu, a carga de soja? Pendeu, tombou, deu uma puxada, a hora que puxa não segura né, carregado, deu uma puxada aí e foi. Nossa, a gente, bom, não está machucada, só de mexer ali está um pouco... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que susto filha? Só, susto é grande né. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, SEAT e o caminhão ABTR também. Os dois ocupantes do veículo já estavam fora do veículo né, só tivemos que fazer aqui a proteção e fazer o procedimento aqui para evitar o início de incêndio. E olha, eu estive durante a tarde na cidade de Cambé, passei lá, eu estive lá em Cambé agora durante a tarde, né, fui num cliente lá e até agora tarde, pessoal, até agora por volta das três e meia da tarde, até por volta das três e meia aí, o caminhão estava lá indo, trânsito complicado, gente, olha, quem está saindo de Cambé, que vai pegar ali aquela marginalzinha, rapaz, quem está saindo do centro de Cambé tem que passar por baixo do pontilhão para pegar a 369 e vir para Londrina. Trânsito parado, lento, já tinha um caminhão guincho lá para retirar também né, então tinha todo aquele processo, pode ser que demora um pouquinho mais para retirar, mas até agora em pouco estava o trânsito bem complicado aí na cidade de Cambé.